Fala galera do GV, beleza? Professor Manassés Lessa, vamos para mais uma videoaula. Videoaula hoje, né? Que é a nossa... a gente vai falar um pouco sobre a nossa avaliação aí, vocês devem estar com a avaliação em mãos aí, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Lembrando que qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente lá pelo e-mail manasséslesa15.com, beleza? Ou pelo nosso WhatsApp, que está disponível pela coordenação da escola aí. Para vocês, beleza? Então vamos lá galera. Primeiro cabeçalho, né? IGV, disciplina de educação física, aluno sério, não esqueçam de preencher o cabeçalho aí, professor Manassés. Vamos lá, avaliação de educação física. Xadrez, né? Crianças que jogam xadrez desenvolvem a criatividade, a autoestima, a concentração e o respeito pelo outro, mas não só. Este jogo fomenta aspectos intelectuais e recreativos ao mesmo tempo em que promove a socialização e o respeito pelas normas. Ao analisar as várias hipóteses de jogo e sintetizagem mais apropriada, o jogador desenvolve ainda o pensamento crítico. Rafael Leitão, beleza? Então a gente fala um pouquinho sobre o aspecto do xadrez, o que ele desenvolve na gente, né? Criatividade, autoestima, concentração e outras coisas, beleza? Então fala sobre a importância do xadrez. Vamos lá para a primeira questão. Cada jogador no jogo de xadrez é representado por peças de cores opostas. Geralmente são utilizadas as peças pretas e as peças brancas, né? Então cada jogador tem uma cor de peça, beleza? Geralmente é preta ou branca. Então vamos lá. Quantas peças de xadrez cada jogador possui no início do jogo, beleza? Então seja, cada jogador tem um número de peças determinado para começar o jogo, beleza? Então eu quero saber aí, só saber quantos jogadores, quantas peças cada jogador tem no início do jogo. Muito fácil, né? Questão de número 2. Deixa eu aumentar aqui. O xadrez é um jogo de tabuleiro de caráter competitivo, disputado entre dois participantes. Qual o nome das peças dos jogos de xadrez, beleza? Muito fácil também, cada peça tem seu nome. Não tem nem como falar nada, senão eu vou dar a resposta para vocês aí. Então cada peça tem seu nome. Diga o nome das peças do jogo de xadrez aí, beleza, pessoal? Vamos lá. Questão 3. A prática do jogo de xadrez desenvolve habilidades como memória, concentração, planejamento e tomadas de decisões. O que significa a expressão checkmate, beleza? Essa expressão é muito utilizada no jogo, né? O que significa? O que isso quer dizer, essa expressão? Tá bom? Falamos sobre isso na nossa videoaula aí. Bem fácil, né? Está muito ligada diretamente ao jogo. Questão 4. O xadrez é um dos jogos de tabuleiros mais famosos e mais jogados em todo o mundo. Além de ser usado como passatempo ou em competições amadoras ou profissionais, o xadrez é disciplina em algumas escolas. Até na nossa, né? Pois ajuda o desenvolvimento no raciocínio lógico, planejamento e tomada de decisão nas crianças. Quantas casas ao total tem um tabuleiro de xadrez? Beleza? A gente sabe que as casinhas são pintadas em preto e branco, geralmente, né? Então, quantas casas tem ao total um tabuleiro de xadrez? Bem fácil, já falei sobre isso também na nossa videoaula. Muito tranquilo, muito. Questão muito objetiva aí pra vocês. Questão 5. Jogos de tabuleiro são muito mais do que simples brinquedos. Eles estimulam o raciocínio e a memória e a estratégia e promovem o contato com outras crianças. O objetivo do jogo de ludo, por exemplo, é ser o primeiro que, partindo de uma casa de origem, chega com 4 peões até a casa final. Beleza? Mas agora a gente quer saber o seguinte. Qual o objetivo do jogo de xadrez? Qual o objetivo? O objetivo é muito simples. Né? É matar determinada peça aí. Então, o objetivo é muito fácil, muito simples. Tá bom? Por exemplo, jogo de dama, o objetivo é eliminar todas as peças do adversário. O jogo de xadrez é isso? Sei não. Não vou falar muito não. Senão eu vou acabar dando resposta. Vamos lá. Questão 6. O xadrez contém 32 peças, sendo distribuídas e divididas em cores claras e escuras. Como eu falei, brancas ou pretas, né? Essas peças são divididas em 6 tipos e cada uma tem uma função, um determinado tipo de movimento. No jogo de xadrez, qual é a peça que se movimenta em L? A gente falou sobre isso também na videoaula. Muito fácil. Qual é a peça que se movimenta em L? Muito objetivo essa questão também. Bom, pessoal. Questão 7. Vamos ver. Cada peça tem sua particularidade no modo de movimentar-se sobre o tabuleiro. Como o bispo se movimenta e captura as peças adversárias no jogo de xadrez? Então, a gente está falando de uma peça específica, o bispo. Como ele se movimenta e como ele captura as peças adversárias no jogo de xadrez? Muito fácil, né? Questão 8. Para jogar xadrez bem, é necessário muito treino e estudo. No entanto, o primeiro passo é saber como as peças se movimentam, para em seguida entender as demais regras. Qual peça pode se movimentar apenas na horizontal e na vertical no jogo de xadrez? Ou seja, se movimenta para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Beleza? Para frente e para trás. Muito fácil, bem objetiva essa questão. Questão 9. O peão é a peça com o movimento mais limitado no jogo de xadrez. Comente sobre a movimentação do peão no jogo de xadrez. Beleza? Então, a gente vai comentar sobre a movimentação do peão. Como que ele se movimenta para andar, né? Como se ele movimenta, por exemplo, para eliminar as peças. A gente sabe que tem uma diferençazinha sobre as outras peças aí. Tá bom? Não vou falar muito, senão eu não acabo falando a resposta. Vamos lá. Questão 10. A movimentação das peças por parte dos jogadores é feita a partir de estratégia bastante pensada. Ou seja, tem que pensar bastante para poder fazer a movimentação, né? Cite três movimentos das peças... Tem um errinho de digitação aí. Peço desculpa a vocês. Por isso que é importante a gente estar falando aqui. No jogo de xadrez, beleza? Então, cite três movimentos especiais das peças no jogo de xadrez. Tem uma videoaula que eu falo só sobre esses movimentos especiais. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo também essa resposta aí. Pode ser bem objetiva. Tá bom? Pessoal, espero que vocês façam uma boa prova e uma boa sorte para todo mundo. Grande abraço. Grande beijo. E até a próxima videoaula. Tchau.